Na delegacia da mulher, o suspeito falou rapidamente com a nossa equipe. Valdireno, por que você fez isso com a Valéria? Não, que Valéria, não, nem conheço essa Valéria, moço. Valdireno Pereira de Souza, de 36 anos, conhecido como Baiano, é suspeito de ter esfaqueado a ex-companheira, Valéria Silva de Souza. O crime aconteceu na semana passada, na casa da vítima, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Goiânia. Segundo a delegada, Valdireno foi preso perto de lá. Ele passou várias vezes na porta da residência da vítima e os policiais estavam lá esperando vê-lo novamente, para recapitulá-lo. Qual era a intenção dele de passar na porta da vítima? Segundo a nossa testemunha, ele estava arrependido e queria saber se a vítima havia recuperado. Agora, para nós, ele está alterado ainda, então a gente não sabe qual seria a reação dele. Valdireno estava com essa moto, que tem registro de roubo. Repare bem que ele colocou uma fita para adulterar a placa. As fotos foram tiradas no momento da prisão. Segundo os policiais, o homem tentou fugir. Reagiu com agressão física aos policiais, então eles não tiveram outra forma, senão também usarem da força para conter a resistência. O relacionamento dele com a vítima era recente, há cerca de cinco meses. Valéria decidiu abrigar o companheiro, sem saber que ele tinha acabado de sair da prisão, justamente por ter tentado matar uma outra mulher. Valdireno tinha ainda outras três passagens pela polícia, duas por crimes relacionados à lei Maria da Penha e uma por receptação. Ele teve a prisão decretada pela justiça e já foi encaminhado para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. A mãe e a patroa de Valéria foram na delegacia pegar informações sobre o caso. Renilda conta que o relacionamento de Valéria com o Valdireno era marcado pela violência. Eu sempre presenciava as brigas dela, dela e dele. Por muitas vezes eu entrava no meio para tirar ele, porque ele batia muito nela e deixava a matoma. A mãe de Valéria saiu de Itaien, na Bahia. Ela conta que a filha se mudou para Goiânia há cinco anos para trabalhar. Dona Isidória diz que está aliviada com a prisão de Valdireno. Não sou eu, como toda a família e todos os amigos dela estão mais ou menos aliviados agora, né? Só não estamos aliviados de tudo por causa da situação dela ainda. Valéria continua internada na UTI do Hospital de Urgências da região noroeste de Goiânia. Ela foi esfaqueada no rosto e no pescoço. Dona Isidória diz que pela primeira vez pôde ver a filha no hospital e ficou assustada com a crueldade. Um lado ela vai ficar com sequela, não mexe um lado, né? Não vai enxergar de um olho. Minha filha ficou toda problemática. É triste para mim, mas Deus me dá nela com vida. Para mim está bom demais. O que eu quero é levar minha filha para casa de volta. Ó! Qual a fé?